Música Fala galera, beleza? Alex do canal Nespoli72 Vou mostrar pra vocês hoje o trabalho que eu estou fazendo na minha moto Que é trocar o amortecedor original pelo amortecedor da XR A primeira coisa que eu tive que fazer nela foi desmontar todo o kit Tirei o banco, tirei o tanque e tive que soltar também a caixa de ar Já vou mostrar pra vocês também Aí é só soltar os parafusos no amortecedor, sacar o amortecedor Já vou mostrar pra vocês tudo certinho, beleza? Aqui como eu falei, eu soltei a caixa de ar Soltei a parte de trás e a parte da frente Tive que tirar o tanque porque o tanque limitava aqui E eu não conseguia puxar a caixa de ar pra baixo Por que que precisa soltar a caixa de ar? Porque o parafuso ele vai neste furo aqui Até eu deixei ele ali pra não perder Tá vendo esse furo do meio? Então com a caixa de ar na posição original ele fica tampado E você não consegue soltar ele Beleza? Aqui o ProLink é tranquilo de fazer É só soltar o ProLink do berço da moto E soltar o amortecedor daqui E você soltar ele, você abrir o ProLink Soltando o parafuso de cima Ele cai aqui E tá tudo tranquilo Pra fazer a adaptação você precisa de uma bucha do lado direito da roda traseira da BIS Ou você pode pegar a base de um amortecedor da Brose usado Como eu não achei o amortecedor da Brose Eu vou primeiro fazer o teste com esse daqui E depois se eu achar o amortecedor eu troco Aqui o furo precisa ser M12 Da bucha já é Mas do amortecedor da XE é M10 Então você tem que abrir o furo conforme eu vou mostrar pra vocês Aqui é o furo que eu fiz Tá vendo? Eu abri pra M12 Agora só falta tirar essa rebarbinha do lado de dentro E aí é só montar a peça Aqui galera, como vocês podem ver eu já fiz o acabamento da peça Peguei a rebarba do lado de fora e do lado de dentro Aí a buchinha da Brose vai aqui no meio Aí o parafuso passa aqui É só colocar a graxa azul e montar Então ó O amortecedor da XR já tá aqui A gente vai colocar ele aqui por baixo E direcionar ele no furo aqui em cima Na base superior Cheguei a montar o amortecedor Coloquei a parte de cima Mas aí eu percebi que eu teria que tirar um pouquinho Dar uma desbastada nessas laterais pra caber a parte de baixo Então eu já fiz isso Aí passei uma tintinha pra Não correr o risco dele enferrujar depois E agora eu vou montar ele de novo O amortecedor já tá posicionado na parte de cima Já montei o ProLink Aqui na parte de baixo Aí agora é só levantar a roda traseira Pra alinhar os furos Colocar a buchinha que já tá com graxa Só eu colocar a buchinha ali no meio E passar o parafuso Beleza? Aqui tá o resultado O amortecedor já instalado Tudo certinho com a bucha Vou tentar mostrar aqui pra vocês Tá vendo? A buchinha fica bem travadinha aqui Dá um pouquinho de trabalho de montar Mas Por amor e carinho Um pouco de martelada entra Mas Não é tão difícil de botar A suspensão amortecedor não Tive mais dificuldade quando eu fui botar esse amortecedor na minha NX200 Mas ficou bem legal Mas ficou bem legal Aparentemente a moto já ficou mais alta Já comecei a apertar a caixa de ar A caixa de ar são esses quatro parafusos Esse e esse apertam essa parte dianteira Que tem o filtro de ar e o coletor O coletor encaixa aqui no TBI No sistema de injeção E esses dois aqui seguram a parte de trás Que é onde vai a bateria O módulo Os relés Junto com os parafusos aqui Da lateral Esse daqui E aquele ali Um prende aqui por dentro E o outro aqui por fora Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado da moto Realmente o amortecedor ficou muito melhor Foi muito mais rígido Pra gente que anda na trilha Isso é muito bom O amortecedor original da Lander é muito mole De altura não mudou muita coisa Ganhou um pouquinho só de altura Só que ela não tem aquela perda da altura Quando você sobe em cima Que o amortecedor da Lander dá aquela abaixada Aqui ele ficou bem firme e bem rígido Vou mostrar pra vocês Bom galera é isso Tô terminando de editar o vídeo aqui pra vocês Espero que ajude aí Pra quem tenha dúvidas Não sou nenhum mecânico profissional Sou apenas um curioso Então pode ser que eu tenha falado alguma besteira Se eu falei alguma besteira Deixa o comentário aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Também deixa o comentário aqui embaixo Curta Quem puder compartilhar Pra ajudar aí o pessoal Eu agradeço muito Beleza? Valeu Até a próxima Tchau Tchau Tchau